A Audi está comemorando 25 anos de presença no Brasil com um lançamento histórico do seu primeiro automóvel completamente elétrico, o utilitário esportivo e-tron, que já chega chamando para briga um outro SUV europeu também de descendência nobre, o Jaguar I-Pace, também totalmente elétrico. São muito elegantes e estilosas as linhas do primeiro Audi elétrico, o e-tron. E sabe o que mais me chamou a atenção? Primeiro, ele não é um carro elétrico da marca Audi, ele é um autêntico Audi com seu estilo harmonioso, moderno, de linhas agradáveis, só que com motorização elétrica. E segundo, ele tem um jeitão entre o de um automóvel e de um utilitário esportivo. A Audi julgou toda a sua capacidade de design na aerodinâmica do e-tron e conseguiu um coeficiente de aerodinâmica muito baixo, de 0,27 e nesse ponto ela ganhou do Jaguar I-Pace, que é de 0,29. O Audi e-tron tem dois itens que ajudaram muito para melhorar a aerodinâmica. Os espelhos retrovisores, substituídos por pequenas câmeras e o design da grade frontal, que até se ajusta de acordo com as necessidades. E contribui também para a aerodinâmica do e-tron sua suspensão a ar regulável que muda a altura em até 76 milímetros. Mas o SUV elétrico da Jaguar também caprichou que segue a linha agressiva dos outros SUVs da marca inglesa. E se a Audi tirou os retrovisores do e-tron, a Jaguar tirou as maçanetas do I-Pace, que são embutidas e aparecem quando são necessárias. A boa aerodinâmica chama especial atenção quando se dirige o Audi e-tron, tão silencioso que chega a incomodar o barulho dos pneus no asfalto. Eu já andei no alemão e no inglês e posso dizer que é uma parada torta. A começar pelo preço dos dois, praticamente o mesmo, R$ 459 mil o Audi, R$ 452 mil o Jaguar. O alemão é um pouquinho mais comprido, R$ 4,90 contra R$ 4,78 do inglês. Considerando os entre-eixos, a situação se inverte. O I-Pace tem R$ 2,99 contra R$ 2,92 do e-tron, o que representa um pouco mais de espaço no banco traseiro para o inglês. Mas a situação volta a se reverter no quesito porta-malas, porque o Audi, com seus 600 litros atrás, mais 60 litros no porta-malas dianteiro, supera de longe o inglês com seus 505 litros. Em termos mecânicos, ambos têm dois motores, um no eixo traseiro, outro no dianteiro, com potências semelhantes. 400 cavalos no Jaguar, 408 no Audi. O inglês tem mais torque que o alemão, 696 Nm contra 664. Potência semelhante, maior torque e menor peso, o Jaguar é 450 kg mais leve que o Audi. O Audi deveria até dar ao Jaguar um desempenho bem melhor, pois seu 0 a 100 de 4,8 segundos é apenas um segundo melhor que o do Audi. Por ser mais leve, o Jaguar leva vantagem em termos de autonomia, 470 km contra 436 do Audi. Mas não se iluda, nenhum elétrico roda a autonomia teórica e nem pensa em programar uma viagem onde será necessária toda essa autonomia. O que muito se destaca no Audi e-tron é o seu interior, pois o painel é uma profusão de telas. É quase uma nave espacial com duas telas ao centro, mais uma atrás do volante totalmente digital e customizável. O motorista coloca a informação que ele quiser. Mas não acabou não, ainda tem mais duas telas, uma em cada porta dianteira, pois a Audi está lançando no e-tron um sistema pioneiro no mundo, que substituiu os espelhos retrovisores por câmeras externas e telas internas, que permite uma regulagem até de zoom pelo motorista. E mais duas vantagens físicas para essas câmeras externas. Primeiro, reduziram a largura do carro. Segundo, reduziram também o coeficiente de aerodinâmica do e-tron. E ao dirigir os dois SUVs, o Jaguar faz jus ao nome. O Audi é uma fera ao arrancar e na esportividade. E o Audi não deixa por muito menos. Afinal, um carro com mais de duas toneladas e meia fazer o 0 a 100 em 5,7 segundos não é brincadeira. Ambos oferecem regulagem na recarga das baterias ao frear o carro. O Jaguar vai na tela, o Audi como se fosse passagem de marchas pelas aletas atrás do volante. Ambos fazem curva como gente grande, mas, por enquanto, o Jaguar me deixou a impressão melhor, pois eu o dirigi na estrada e na pista. O Audi, além de permitir uma regulagem de sua suspensão a ar, ainda oferece sete modos de condução ao motorista, desde o mais careta até o mais esportivo. Alemão e inglês possuem tração nas quatro com um motor em cada eixo, dispensando aquele desagradável e inoportuno cardan lá da frente até o eixo traseiro. Em termos de off-road, a Audi se notabilizou com o sistema 4. Mas não se esqueçam que a Jaguar tem uma prima chamada Land Rover e que, por isso, dispensa comentários. Então, no frigir dos ovos, se você dá mais valor ao desempenho, tire o chapéu para a corte britânica. Mas se você troca um pouquinho desse desempenho, por mais tecnologia, espaço no porta-malas, enfim um carro mais família para o dia a dia, pegue o primeiro voo para a Alemanha. Tchau. 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 Tchau.